Olá, amigos do canal! Tudo bem por aí? A gente espera que sim! E eu tô aqui de novo com a professora Vanessa, Vanessa Agnone, nossa querida professora para assuntos de saúde preventiva. Tudo bem, professora? Tudo ótimo! Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Sempre uma alegria falar daquilo que a gente gosta, né? Daquilo que é missão, daquilo que entrega resultados para as pessoas. Exatamente, né? Falar de orto-molecular, de saúde integrativa, para mim é um prazer sempre, e compartilhar conhecimento com os profissionais da saúde, também com os pacientes que nos acompanham. Maravilha! E essa semana a gente tá com os dois pezinhos bem fincados nesse assunto, né, gente? Como é que faz para ter tratamentos assertivos? O que um profissional deve saber? Hoje o tema do podcast é justamente esse, como criar tratamentos assertivos? E aí já vai a primeira pergunta, professora. Como? Parece tão simples, né? Não, é só querer. Então, gente, eu sempre digo que tem coisas que são principais, eu vou colocar as três principais coisas aqui, para a gente criar tratamentos resolutivos, que eu chamo de tratamentos de alta performance. Quem já me conhece, me acompanha, sabe que eu gosto de usar esse termo, mas que tem que explicar muitas vezes o que é um tratamento de alta performance, né? Um tratamento assertivo, resolutivo, individualizado, que seja único, que contemple as características de cada paciente. Isso é um tratamento de alta performance. E para a gente criar esse tratamento, Diana, a primeira coisa é entender quais são os pilares que causam as doenças. Então, eu preciso entender um pouquinho de bioquímica aplicada, ou seja, eu preciso entender quais são os gatilhos disparadores das doenças e quais são as consequências bioquímicas disso. Então, vamos traduzir, né? Eu vou traduzir essa frase. Quais são as grandes causas? Excesso de toxina, falta de nutrientes. Que vão levar ao estresse oxidativo, à inflamação, à glicação, e geralmente aos distúrbios do trato digestório. Então, esses quatro grandes pilares, eles são fundamentais que você saiba que isso causa as doenças. Por quê? Porque você vai precisar procurar rastrear isso no teu paciente. Será que o meu paciente tem estresse oxidativo, inflamação, glicação? Então, eu preciso entender desses pilares. Senão, eu não consigo montar um tratamento porque eu vou estar incorrendo naquele grande erro. Em vez de tratar o corpo do paciente, tratar especificamente as causas, eu vou tratar doenças. Além dessa questão, então, de você saber os pilares, tem mais duas coisas, né? Vou fechar em três coisas para a gente montar os tratamentos. A segunda coisa é nós termos um conhecimento de rastreio metabólico, que envolve uma boa anamnese, ou seja, captura de sinais e sintomas que o paciente vai nos relatar. Então, bem detalhadinho de todos os sistemas, exames laboratoriais. Estamos falando aí em vários conteúdos que é fundamental saber interpretar. E um terceiro ponto é entender o perfil clínico do teu paciente. Em qual momento da saúde ou da doença ele se encontra. Você tem que saber o que você está procurando. Esses quatro pontos fundamentais aí que você mencionou. Uma vez que você saiba o que você está procurando, você tem que saber como procurar quais as perguntas certas através desse rastreio. Isso. Agora, quando você fala de perfil clínico, tem um material muito interessante que você criou, que é a famosa rota da doença, né? Como que a rota da doença ajuda o profissional a entender o perfil clínico do paciente? Olha, foi um... eu digo que foi uma grande benção eu ter conseguido pegar todo um conhecimento de anos de estudo e colocar de forma didática. Inclusive, eu uso a rota da doença aqui no consultório. Eu tenho ela impressa, né? E eu mostro a rota da doença para o paciente, gente. Para eles entenderem em que momento eles estão com a sua saúde, né? Se eles estão na fase 1, fase 2, fase 3, 4 ou 5. Então, nós temos cinco fases de perfil clínico dentro desse conceito de como eu estou evoluindo na doença. Professor, por que você não criou uma rota da saúde? Por que você criou a rota da doença? Pois é, porque nós estamos acostumados, né? Os profissionais de saúde estão acostumados a falar em doença, diagnosticar doença, em desenvolvimento de doença. Mas a rota da doença, se eu sei qual é o caminho da doença, exatamente, bioquimicamente, qual é esse caminho, é óbvio que eu vou criar um desvio e vou jogar o meu paciente para a rota da saúde. Então, a ideia é conhecer as etapas da doença, primeiro, para eu identificar em que fase, em que momento, aquele paciente está. Eu, sabendo em que momento ele está, eu sei qual o perfil metabólico que ele tem. Interessante. E aí, depois, eu sabendo isso, eu sei qual é o tratamento que ele vai precisar. Poxa, um paciente em fase 1 precisa fazer A, B, C e D. Quer dizer, facilita demais, né? Eu até vou mostrar. Eu vou mostrar aqui a rota da doença agora. Tem alguns alunos aqui, pessoas que me acompanham que já viram, mas eu vou colocar aqui para vocês poderem entender. É muito legal exemplificar. Então, gente, essa aqui é a rota da doença, tá? Veja que aqui é todo um caminho bem ilustrativo, desenhinhos bem infantis, né, Gina? Porque fui eu que criei esses desenhinhos, não mandei ninguém especialista em desenho fazer. Quem sabe a gente faça isso, né? Quem sabe? Mas o lúdico é importante, né? É um elemento que compõe a didática e que faz as pessoas guardarem na cabeça. Então, vale, né? Tá valendo. Sempre vale. Nesse momento aqui, ó, que é a fase 1, ele é bem crucial, porque se nós entendermos isso aqui, que são os gatilhos, né, que provocam todas as doenças, nós vamos ajudar a todos os pacientes, independente daquele que já tem uma doença crônica. Veja aqui que a doença crônica, ela é fase 4, ou seja, eu tenho 3 momentos da vida do meu paciente anteriores que eu poderia ter feito algo por ele, se eu tivesse essa visão, se a gente tivesse essa visão de procurar desequilíbrios no organismo do paciente, ao invés de procurar doença, porque esse é o grande paradigma, viu, Diana, que a gente veio treinado da graduação para falar sobre diagnóstico e tratamento de doenças. É para apagar o incêndio, né? O pensamento que a gente tem. Exatamente. Toda aquela lacuna ali, aquelas 3 etapas que vocês viram na rota, elas não são profundamente estudadas pelos profissionais. A gente não vai com esta visão, a gente vai sempre buscando um exame que já contenha uma alteração específica da doença. E esse intervalo entre saúde e doença, ele é bem importante, porque a maioria dos pacientes que vêm nos procurar, eles não estão ainda na fase 4. Claro que alguns já estão, né, e mesmo esses também a gente consegue ajudar. Mas a maioria, vou te falar aqui, 90% dos pacientes que vêm, eles têm queixas, eles têm sintomas, e não têm um diagnóstico, porque ainda não desenvolveu a doença. Ainda a disfunção não foi colocada naquele órgão, está em processo. Sabe quando você vê, assim, que algo vai dar errado? Sim, sim. Então, você está lá, comprou, você está com o teu carro, não deu manutenção nele, e você começa a ver que ele está com um barulho esquisito, mas ele está andando. Aí, daqui a pouco, você freia, tem um cheiro estranho, aí ele começa a falhar. Daqui a pouco, ele não liga de primeira, sabe? É mais ou menos assim. Só que o carro está andando, né? Então, é mais ou menos o que acontece com a gente. A gente não está legal, a gente tem sintomas, mas quando você faz o exame, faz alguns exames e ainda são poucos, sabe, que a gente comentou já, né? Sim. Aquela grande lista de exames que a gente faz. Grande lista com cinco marcadores. Cinco marcadores, eu só fiz um check-up, o paciente chega para mim, nossa, eu fiz um check-up esse ano, está quase um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis exames, gente. Aqui na horta molecular é tudo muito mais artesanal, né? Do ponto de vista do cuidado individualizado. Professora, a rota da doença, se você coloca numa perspectiva de funcionalidade, ela é maravilhosa, ela facilita muito. Tanto é, pessoal, que é uma obra registrada, né? A professora, isso aí vai virar livro já já, né, professora? Vamos tentar prometer para 2024 um livro. Ela vai ser maravilhosa e voltada também para pacientes, para o pessoal que é leigo, porque é um livro bem ilustrativo, não vai ser um livro científico, né? É um livro específico para profissionais da saúde, vai ser um livro com uma linguagem bem acessível para todos que quiserem ter uma vida plena, que quiserem sair da rota da doença e pegar o desvio, pegar o desvio e ir para a rota da saúde. Vai ser fantástico entender bem cada etapa. Eu vou detalhar bem, né, inclusive, tenho alunos que fazem parte dos nossos cursos de formação e sempre eu passo aulas específicas sobre a rota da doença para que ele bata o olho, né, no paciente, na anamnese, nos exames laboratoriais e já saiba. O meu paciente está na fase 2, meu paciente está na fase 3, porque cada fase a gente tem o que fazer. Nós temos coisas para prescrever. É isso que é legal, é que sempre tem o que pode ser feito, né? Então, você tem esse iluminar, como se fosse um GPS. E aí, qual que é o desafio, professora, uma vez que o profissional saiba, olha, tem como fazer esse rastreio, eu sei quais pilares eu devo observar, eu sei como chegar no perfil do meu paciente. Qual que é o desafio na questão dele trazer o paciente para si, uma vez que ele tem esse conhecimento? Primeira coisa é você saber passar para o paciente, onde você pode chegar com ele. Uma vez que você identificou o perfil, você consegue explicar para o paciente, olha, nós vamos melhorar até aqui. Porque, vou te dar um exemplo, nós temos aqui, vou colocar de novo a rota da doença, gente. Agora, vamos olhar para esse ponto número 5 aqui. O que é um paciente em fase 5? É um paciente que ele tem já uma doença crônica instalada com complicações. Então, imagina um paciente que ele tem lá 20 anos de diabetes, tá? E ele já começou a ter retinopatia diabética, ele começou a ter alteração no rim, nefropatia diabética. Então, ele já passou por 20 anos de muita degeneração, de muita lesão dentro dos seus vasos sanguíneos, da microcirculação, que é o que o diabetes provoca pela glicação, né? Excesso de glicose faz uma destruição constante dos nossos vasos sanguíneos. E aí, você começa a comprometer esses outros órgãos. Mas eu não posso chegar para ele e falar o seguinte, olha, vamos fazer um tratamento e você vai voltar lá na fase 1. Você vai ficar sem diabetes, teu rim vai se recuperar por completo. Será que eu posso prometer isso? Eu tenho que conhecer de patologia clínica. Vocês estudaram patologia na graduação? Estudaram, né? Vocês lembram que tinham tecidos e órgãos que se degeneravam? E que se a gente fizesse lesão, eles não iriam mais se recuperar completamente? Ao invés de eles se regenerarem, eles iriam cicatrizar, vocês lembram disso? E uma cicatriz, ela é a substituição das células por células que não fazem função, Diana. Não sei se você já cortou profundamente alguma parte do corpo. Não, mas de tanto assistir as suas aulas, eu mais ou menos. Não, é se você se ralou quando era criança e ficou com uma cicatriz. Sim. Tem alguma dessas? Muito. Que você consegue observar a cicatriz? Se você observa, você vê que o tecido daquela cicatriz, ou seja, o aspecto, a cor, a textura... É uma fibrose que você fala, né? A textura disso é diferente do tecido original. Sim. Então, você olha assim a tua pele normalmente e você olha aquela cicatriz. É um tecido diferente. Então, um tecido de cicatriz, ele não vai fazer a função do tecido original. Ele simplesmente veio pra tapar um buraco. Sim. Então, se o tecido original for o tecido pulmonar, o alvéolo, ele faz troca gasosa, que a gente fala, né? De oxigênio, joga o CO2 pra fora e pega o oxigênio. Se eu for lá e colocar um tecido de cicatriz, fizer uma lesão grave no meu pulmão. O pulmão, ele é um dos tecidos que não se regenera, ele cicatriza. E aí, eu vou substituir. Eu não vou ficar com um buraco ali, entendeu, Diana? Vai ficar um tecido novo ali, só que é um tecido de cicatriz. E esse tecido de cicatriz não faz troca. Ele não vai jogar o CO2 pra fora e pegar o oxigênio. Ou seja, você não consegue mais... Não recupera mais, gente. Então, por favor, entender sobre isso é pra gente poder dizer pro paciente até onde a gente consegue ajudar. Então, se eu não tiver esse conhecimento, eu vou falar bobagens pro meu paciente. Ou eu vou falar pra ele, olha, você vai ficar completamente curado, sabe? Vai brotar um rim novo em você. Poxa, se você tem um rim que tá 50% fibrosado, virou fibrosa, virou tecido de cicatrização, eu não posso te prometer que você vai recuperar, porque talvez milagre, né? Jesus faz milagres, né? O pessoal que acredita em Deus. Mas a gente, quando a gente olha aquela célula fibrosada, a gente sabe qual é o tipo de tecido que aquela lesão provocou uma substituição por tecido fibroso e que tecido fibroso não faz função. Que não tem mais como recuperar aquilo. O que eu vou tentar fazer nesse caso? Preservar as células que ainda estão legal. Pra não continuar, porque as doenças crônicas, elas são progressivas. Por quê? Porque nós não estamos tratando causa, nós estamos tratando efeito. Geralmente os sintomas, já... É, os sintomas, né? Um fármaco que vai lá, por exemplo, ah, eu tô com pressão alta, eu vou lá e te dou um antipertensivo, que ele controla a tua pressão artificialmente. Mas eu não tirei a causa da tua hipertensão. O estresse oxidativo que tá no teu vaso sanguíneo continua lá. Porque eu tô dando só um remédio pra arrumar o efeito, pra forçadamente fazer o papel do teu corpo. É como se você quebrasse uma perna, ao invés de eu ir lá, peraí, vamos consertar o osso, né? Vamos pôr um gesso. Eu falasse assim, pega essa muleta e anda. A tua perna vai continuar quebrada. É uma boa metáfora. É uma boa metáfora. Não tá na bioquímica, não tá na farmacologia. E eu precisaria arrumar o sistema, melhorar o sistema antioxidante, colocar os nutrientes necessários. Eu precisaria mudar meu estilo de vida, porque... Aí que tá, professora. É interessante a rota da doença para que o profissional saiba o que ele pode falar pro paciente prometer, mas também é importante pro profissional colocar o paciente à par da sua conduta, pra que ele entenda o que o trouxe até aquele lugar. Por isso que eu tenho a rota da doença no consultório, porque eu não quero ninguém dizendo assim que foi a genética, ai, punição de Deus, eu não sei por que que isso me aconteceu, ai, foi algo que, ai, o fulano, não sei... Não, foi você. 99, vamos dizer assim, por cento das vezes foi você. Foram as tuas atitudes, a tua relação com a comida, porque a gente sabe que o grande vilão hoje da nossa saúde é a nossa alimentação, ultraprocessada, industrializada, cheia de corante, conservantes, praguicidas, sem nutrientes, né, inflamatória, porque aí eu não consigo digerir aquilo. Por exemplo, a maioria das pessoas não tolera o trigo, tá, Gina? Eu falo isso porque de vários estudos, né, 30% tem alergias não celíacas, 6% são celíacos, ai a gente começa a trazer um monte de número aqui, não sei se... Eu não sou parâmetro porque eu sou entusiasta da vida sem trigo. Quem tá ouvindo, talvez, ai, eu quero ver números, pesquisa, gente, eu não vou, aqui é uma conversa, que não é um estudo de artigo científico, né, Diana, mas hoje a gente tem um conhecimento bem grande do malefício do leite, não é a lactose, vocês estão bem enganados, vocês estão achando que o vilão do leite é a lactose. Chama-se proteína, principalmente caseína e alfaglobulina, assim, muitas pessoas têm alergias ou intolerâncias, né, alergia é quando o meu sistema imune reage criando anticorpos, tá? Intolerância é quando eu não consigo digerir. E eu tenho alergias mistas onde não tem anticorpo, Diana, dá negativo o exame. Ou seja, é difícil de detectar. Dá negativo o exame, eu tomo leite e me faz mal, dá negativo o exame, eu tomo leite e me faz mal. Por quê? Porque eu tenho alergia mista que não faz anticorpo, é o sistema celular de defesa que reage. Mas aí essas coisas que você fala que precisa de uma observação clínica, o profissional vai ter que ter essa expertise para saber observar algo que ele não vai contar com a minha cabeça. Vai ter que saber o que é uma alergia ou uma intolerância, né, gente? Vai ter que saber o que é uma alimentação inflamatória, o que é uma alimentação funcional. Isso é o papel de todo profissional da saúde. Eu falo isso porque muitos alunos já me questionaram, professora, mas essa questão alimentar não seria especificamente do nutricionista? Não, tá? Se você pegar qualquer, até documentos do próprio SUS, né? E respaldos em todas as categorias, né? Em todas as categorias você precisa fazer uma coisa chamada educação em saúde. E o que é educação em saúde? Falar sobre alimentação, sobre atividade física... Sobre os pilares, né, gente? São pilares que levam você para uma vida mais saudável. Não estamos falando aqui de qualquer pessoa sair montando dietas, porque avaliar o consumo diário de um nutriente, principalmente macronutrientes, né, proteínas, carboidratos, lipídios, prescrever uma dieta é função do nutricionista. Entender o que é um alimento prejudicial é função de todo profissional da saúde, explicar isso para o seu paciente. Caso o paciente não consiga se organizar, ele está muito difícil para ele, é para isso que tem o nutricionista. Aliás, que mundo maravilhoso encontrar um nutricionista que tem o conhecimento da orto molecular e da alimentação funcional, né? Um nutricionista que estudou o orto molecular ou que estudou a nutrição funcional, porque ainda estamos, infelizmente, com uma formação da nutrição muito fechada. Ainda é muito convencional, né? Muito convencional. Procurem nutricionistas funcionais ou que tenham alguma especialização integrativa, orto molecular, que usem esses termos, tá? É, porque essa questão de você precisar saber a respeito dos alimentos e você ter um nutricionista que nem ele conhece, né? É, que ele ainda está com aquele conhecimento de 50 anos atrás, usando aquela pirâmide alimentar lá, que infelizmente já está meio... Não vamos entrar em polêmica, tá? Vamos pular essa parte de... Digamos que a nossa pirâmide é invertida. Né? Para o próximo comentário. Mas é conscientizar o paciente que a doença que ele desenvolveu foi porque ele plantou. Mesmo sem saber, porque aqui nesse universo é assim, se você não sabe, não importa. Você precisa conhecer as coisas, porque a consequência ela vem para os que sabem e para os que não sabem. Com certeza. Tá? Se eu, por exemplo, vou dirigir, eu não sei as leis de trânsito, problema meu, se eu bater o carro, eu vou ser punido. Ah, mas eu não sabia que aqui a lei era assim. Não, mas... E é por isso que querem também, né, professor? Porque a gente fala aqui de ferramentas importantes. Esse negócio do rastreio, de saber os pilares, todos esses caminhos que você propõe e que tem tanto sucesso, assim, esses resultados, eles também vão demandar um paciente que já esteja nessa fase de consciência. E você faz isso educando em saúde. Então, assim, ah, mas as pessoas não entendem. As pessoas vão entender quando você começar a falar. É, eu acho que você pegou um ponto fundamental aí, Diana. Hoje, eu atraio muito paciente, que eu digo bom paciente, né? Que é o paciente que ele viu eu falando alguma coisa da integrativa, que ele entendeu qual é a parte dele da história... E que é muito grande a parte dele, né? Entendeu parcialmente, falou, não, eu preciso de uma avaliação como essa. Eu preciso, porque eu já fiz A, já fiz B, já fiz C e não resolveu o meu problema. Eu preciso que alguém com esta visão me ajude a entender o que está acontecendo comigo. Que é aquilo que eu falo. Já foi em algum profissional, já viu que não tem doença crônica, mas não está bem. E aí, o profissional que ele é convencional, que não tem um conhecimento da rota da doença, dessa parte bioquímica, que é a maioria, tá, gente? Infelizmente, infelizmente, ele vai dizer, não, você não tem doença, né? Ah, procura um gerenciamento do estresse, às vezes ele vai encaminhar tudo, ele vai jogar quando não tem alguma coisa aqui, ele não enxerga algo importante num exame. Ele vai jogar que é mental, né? Muitas vezes é mental, a gente sabe que é emocional, né? Vou colocar aqui, olha aqui na rota da doença, desequilíbrios emocionais. Então, desequilíbrios emocionais provocam as doenças. Mas, eu tenho excesso de toxina, eu tenho falta de nutrientes, eu tenho infecções e infestações crônicas, principalmente no intestino, parasita, que ninguém faz protocolo mais. Eu tenho bactérias ruins, patogênicas, como Clostridium, E.coli, se desenvolvendo no meu intestino. Eu tenho poluição eletromagnética, Diana, que, olha só... Quantíssimo, né? Quantas antenas, né? Eu fui na Paulista, estive na Paulista um tempo atrás, eu fiquei muito mal naquele lugar. Porque eu acho que eu devo ter ficado sensível com o passar do tempo. Então, aquele lugar, você faz um teste de morar no campo, e depois vai pra Paulista pra você ver. Meu Deus! É, não é fácil. Tem dor de cabeça lá e tudo, né? Muito mal. Então, é uma região do Brasil onde eu acho que tem mais antenas por metro quadrado. E a vibração, né? Nós somos célula, nós somos bioquímica e biofísica, tá? Eu tô dando ênfase na bioquímica, que é a gente rastrear através de exames bioquímicos, tudo pra gente enxergar o que está acontecendo agora. Mas tem exames da biofísica, uma hora a gente pode falar sobre isso, que eles mostram já a alteração energética do órgão, antes do órgão alterar bioquimicamente. Olha que legal! Incrível, incrível! Por quê? Porque os nossos órgãos, as nossas células, tudo vibra, toda matéria vibra, essa mesa de madeira aqui tá vibrando, tá? Só que a gente não, nosso olho não tem essa capacidade, porque são reações extremamente rápidas que fazem com que a gente vibre, né? E a gente não enxergue isso, a gente olha e fala, não, isso aqui é sólido, isso aqui é matéria. Mas quem estudou um pouquinho mais, que saiu da caixinha, né? Lembra que a gente comentou já? Se eu me formei na década de 80 e depois eu não estudei mais profundamente, eu tô muito desatualizado. Estou praticamente um dinossauro que está mais prejudicando os pacientes do que ajudando, tá? Então, essa questão de enxergar a poluição eletromagnética como um gatilho de doença também é bem negligenciada, mas muito negligenciada. Nossa, imagina! Agora, professora, pra quem ainda tem esse ceticismo, ainda não alcançou, assim, nem se interessou pela questão da biofísica, mas é importante a gente salientar aqui que bioquímica, pessoal, é bioquímica. Bioquímica não mente, a bioquímica, ela é o mapa do teu corpo, né? Ela é o pilar de toda a nossa formação. Então, se lá no livro está dizendo que a vitamina C exerce um papel, X, antioxidante, faz isso, faz isso, faz isso, você diz que isso não funciona sem jogar toda a formação, tem todo mundo da área da saúde desistir da carreira, porque a nossa carreira, ela é pautada em cima da bioquímica, só que a gente não usa as ferramentas da bioquímica para tratar as pessoas. A gente usa uma coisa muito básica, não, a proteína é isso, vitamina é aquilo, qual que é o remédio que eu tomo? Tá entendendo? Porque a gente foi pautada em cima da farmacologia, a nossa formação, a nossa mente foi formatada em cima da farmacologia. E a bioquímica e a fisiologia ficaram um pouquinho de lado. Então, nós precisamos retomar isso para realmente ajudar os pacientes que estão aqui, que estão nesse caminho e que ainda não chegaram na doença. Que se a gente conseguir pegar um paciente aqui no caminho, tratar esse paciente, nós vamos fazer o desvio. Olha o desvio aqui, vamos tirar o paciente da rota da doença. Acho que eu estou revelando muita coisa aqui, hein, Diana? Estou falando aqui qual é a rota e ainda que, ó, coloquei tudo o que tem que fazer, né, para resolver o problema. Tudo mastigadinho! Vou falar rapidamente cada etapa o que é da rota da doença hoje e vou dizer o que a gente deveria fazer. Então, você vai sair daqui, ó, com a faca e o queijo na mão. Se você tem um mínimo de entendimento da integrativa, da horta molecular, essa rota vai abrir teus olhos de uma forma que nunca mais um atendimento vai ser difícil para você. E, professora, é interessante falar também que o que a gente está falando aqui é para o profissional de saúde que gosta de clínica, que gosta de estar com o paciente, gosta de ajudar pessoas, porque esse olhar, ele se estende para qualquer área de atuação que você tenha. Exatamente! Se você está na estética, por exemplo, e você não entender que os processos bioquímicos que estão ali no teu paciente estão causando o envelhecimento, a flacidez, o ganho de peso, que estão descontrolando os eixos metabólicos que fazem o controle do peso, tudo isso você vai tratar com os protocolos, né, da estética, vai obter um resultado, mas tem pessoas que não vão ter o resultado. E se você trabalha com estética, você já passou por isso, algum paciente que você fez tudo certo, você usou a técnica, o produto, não durou, por exemplo, o Botox não durou um mês, não durou dois meses, e aí? Mas era o mesmo produto, era o mesmo produto. Aí a pessoa ainda vai falar que Botox não presta, né? Pois é! E aí? E a glicação que está ali? E o estresse oxidativo destruindo tudo que vê pela frente, inclusive o Botox? Não, mas imagine o poder, né, o valor agregado que pode ter o trabalho de um profissional de estética que conheça a órgula do corpo, não deveria atuar na estética sem fazer isso, porque não consegue explicar depois as coisas que dão errado. Um paciente, por exemplo, que está muito inflamado, qual a chance de se fazer um procedimento nele e ele de repente inflamar naquele procedimento, né, porque ele já está com o corpo propenso àquela inflamação, ele já vem com o organismo, né, que tal a gente tratar, vamos desinflamar um pouco, vamos dar uns anti... Vamos fazer um tratamento prévio, aí você vem e faz o procedimento, né, porque você está enxergando que vai dar errado. E é um remédio amargo, né, parafraseando aqui o termo remédio, mas é uma dose amarga que o paciente precisa tomar, só que também depois ele acorda, se ele tiver que acordar, ele precisa saber o que dá errado e por que dá errado, né? Tem que saber e precisa mudar o estilo de vida, porque não existe pílula mágica, né? Estão ainda acreditando em pílula mágica? É, ai, não sei o que para emagrecer, ai, a injeçãozinha que aplica aqui, ai, a não sei o que. Aí o cara está ali, enquanto ele faz o tratamento é maravilhoso, eu canso de ver. Aí terminou, viu, Jean, terminou. Encontra essa pessoa seis meses depois, está com tudo o peso de volta e está mais redondinha ainda. Ainda tem uns acréscimos. Um cinco que não aprendeu que não existe pílula mágica. Para manutenção de peso é mudança de mente. Sem falar que é um sofrimento, né, gente? É um desgaste você ficar sempre atrás da próxima fórmula mágica. E, inclusive, eu posso falar, eu posso falar, hein, Jean, de perda de peso, porque eu já fui pré-obesa, eu emagreci 20 quilos, né, gente? Eu posso falar, eu posso falar mal dos gordinhos, tenho fotos que provam tudo. Tenho provas de minha obesidade. Tenho provas da minha vida antes da horta molecular, de efeito sanfona. Se você tirasse uma foto comigo num ano, eu estava magra. Dali oito meses eu estava gorda, dali seis meses eu estava magra. Então, é assim, eu nunca sei que fase da vida era aquela foto, porque, né, não dá, não foi uma coisa, era sempre um efeito sanfona. Então, assim, quando eu entendi que eu precisava criar rotina de saúde, que era prática, eu falo dos três P's, tá? Prática. Estudei que eu preciso tirar o trigo, ou reduzir o trigo, ou qual o meu primeiro passo aqui, olhando a minha alimentação e o conhecimento que eu obtive. Eu aprendi sobre alimentação funcional, o que eu faço agora? Pratico. Ah, mas eu sei que tem que parar. E você parou? Aí a pessoa, não, eu já sei sobre isso. Ah, nem quero assistir essa aula, eu já sei sobre isso. Tá, você sabe? Quando você falar que sabe alguma coisa pra mim, eu vou te perguntar se você praticou, tá? Então, é prática, paciência e persistência. Nada, nada que você queira um resultado duradouro e verdadeiro vai pular essas três coisas. Não existe. Sabe, as pessoas caem em cada golpe de ano, você não vê cada pouco no jornal, fulano caiu num golpe de finanças, não sei o que, com criptomoedas, não sei o que. Porque ele quer pular os três P's. Porque nós somos viciados em pílulas mágicas, né? É, ele acha que pra fazer, construir um capital vai ser assim, vai ser mágica. Eu acrescentaria, se você me permitir, eu acrescentaria um do P a esses P's. Pai, é o P de prazer. Por quê? Porque você tem que ter prazer no processo e se apaixonar pelas coisas que vão te trazer saúde. Se você sempre for sentir isso como um suplício, ai, é difícil comer aquela coisa, ai, é difícil fazer aquele exercício. Se tudo é difícil, acrescente por gentileza, porque eu, a minha vida, se é que eu posso contribuir aqui, só adquiri um outro contorno, um outro significado, quando eu aprendi a gostar das coisas que me vinham como um novo estilo de vida, como nova proposta, né? Sim, é você, na verdade, você descobrir prazeres em outras coisas que não aquela alimentação. Porque a gente, hoje, a gente vive num mundo de se dar recompensa. Então, ah, meu dia foi difícil, eu era assim, tá? Meu dia foi difícil, hoje eu trabalhei pra caramba, tô acabada, três turnos de trabalho, eu mereço comer uma pizza. Sim, eu também, muito. Ai, eu ia lá, pá, naquela pizza, ai, ganhava peso, ai, já ia dormir mal, ai, a digestão ficava comprometida, ai, eu já tava mais fadigada no outro dia. O tal do lixo que a gente fala, né, com todo respeito a quem tem o tal do dia do lixo, que eu já fiz muito também, mas dá uma ressaca, gente, porque a ressaca não é só de bebida alcoólica, a ressaca é, poxa, eu pisei na jaca de novo. Eu quero falar uma coisa, tem gente que tem fadiga por comer trigo, tá? Claro, eu super acredito. A pessoa vai e faz um desafio, tira, você tá com muita fadiga, para de comer trigo, leite e derivados por 15 dias, e daí você me conta como é que você vai se sentir. Mas não come, e álcool nem pensar, né? Aí vai substituir por álcool e quebrou. Não, e a pessoa que tá muito zoada, ela não sabe de onde vem o tiro, como diz, né? Ela não sabe de onde vem o tiro, ela só sente. Nem sabe qual alimento faz mal. É, porque você tá tão inflamado, vamos dizer assim, o teu corpo tá tão exausto, que qualquer coisa que, o paciente chega pra mim, qualquer coisa que eu coma, doutora, eu fico mal, eu não faço digestão. Então, será que tudo faz mal, tudo aquela pessoa não tolera? Não, é porque ela comeu muitas coisas que ela não tolerava, muito alimento ruim, muito alimento lixo. Inflamou o seu estômago, o seu trato digestório, e aí uma coisa inflamada não faz a sua função. Se você quebrar o braço aqui, você foi, teve um acidente e quebrou o braço. Por mais que eu peça pra você levantar esse computador, Diana, que é bem leve, que você levanta com uma mão. Eu peço pra você levantar, se teu braço estiver quebrado, você não levanta. É a mesma coisa, você vai consumir uma comida que não presta por anos, o teu estômago vai inflamar e não vai digerir nada, né? Então, não é porque tudo te faz mal, não. Tem alimentos pontuais que te fazem mal e que inflamaram o teu corpo e que você não responde mais. Você colocou lá toxina, né? Vamos na rota da doença aqui. Deixa eu voltar lá pra rota. Você colocou toxina xenobiótico, tá? Toxina geralmente vem de micro-organismos que a gente tem, tá? E quando é algum produto químico, a gente poderia chamar aqui de xenobiótico, tá? Que é uma coisa estranha. Então, eu tô comendo lá xenobióticos, tô produzindo toxinas de bactérias que moram no meu intestino e eu tô adoecendo, porque o meu sistema imune tá ficando fragilizado com isso aqui. Aí eu tô consumindo nutrientes, porque pra eu destoxificar, eu não sei se vocês já viram um slide que eu mostro do fígado, os meus alunos devem ter visto. Quantos nutrientes são necessários pras tuas enzimas do fígado destoxificarem, funcionarem? É selênio, é zinco, é antioxidante, tem uma lista de uns 10 de ano. Aí você começa toda hora a colocar toxina xenobiótico pra dentro, toda hora você precisa daquele nutriente, que o teu fígado tem que, vamos tirar aí, comer o lixo de novo, hein? Ih, tomou álcool hoje, hoje é trabalho. A galera que se empenha. Hoje é trabalho dobrado, tá fumando, comendo porcaria e bebendo álcool. Hoje nós não vamos dormir, hein? O fígado já entra em plantão, né? Hora extra hoje, galera, vamos? Vamos porque senão a gente vai morrer. E aí vai tirando e aí quando vai... Cadê? Cadê o nutriente pra eu poder funcionar? A enzima tá lá assim, ó. A enzima morreu. A enzima não... A comida da enzima é o cofator, Dino. Chama cofator. Se eu não tiver um cofator, se eu não tiver selênio, tem enzima que não vai funcionar. Aí a enzima começa a ficar lenta. Aí o que vai acontecer? Vai acumular toxina. Então é um ciclo vicioso. Excesso de toxina vai começar a exigir muito nutriente. Eu vou começar a gastar esses nutrientes. Eu não tô comendo porque eu como só porcaria. De onde vem o nutriente? Da alimentação verde, né? Dos vegetais, das frutas, dos alimentos que são ricos nos nutrientes. Eu não vou querer tirar o nutriente da bolachinha, né? O que vocês acham? Ou do miojo? Nossa, nossa. Vou tirar o nutriente do ultraprocessado salgadinho. Acho que não, né? Então eu preciso comer comida de verdade. Aí eu não como, queimo nutrientes pra tirar toxina. Não repõe. O que vai acontecer? Acúmulo de toxina. E falta dos micronutrientes cronicamente. Como que você lida com aquele paciente que é resistente? Que ele chega... Às vezes, eu nem sei se você atende alguém que é indicado por alguém. Mas às vezes a pessoa vem sem entender o que ela tá fazendo ali. Como que você lida com uma pessoa assim? Eu atendo, mas eu confesso que eu não gosto. Por isso que a gente faz marketing de conteúdo. Porque eu atralho os pacientes que estão me buscando, estão me procurando. Estão procurando alguém como eu, tá entendendo? Alguém que deu uma luz. Eu já procurei tudo e eu não melhora. Eu preciso de alguém que me diga o que que tá errado comigo. Mas eu já recebi esses pacientes. Não, e eu pergunto porque muita gente deve lidar com isso, né? Num primeiro momento eu mostro a rota da doença e eu explico. Se a pessoa tiver uma ignorância muito grande, que ela fala, não, eu não acredito nisso. Ignorância é que, pessoal, diga-se de passagem e não saber. Falta de conhecimento, tá? São pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre nada e que, pelo contrário, eu não quero atender pacientes que não estejam aptos a me ouvir. Foi nesse sentido que eu falei. Porque uma vez que o paciente vem, ele não tem conhecimento, mas ele está apto a me ouvir, ele está aberto, Diana. Ao ouvir e a falar, eu vou executar isso, porque eu quero realmente ajuda, eu preciso realmente melhorar. Mas tem paciente que ele não está aberto, entendeu? Ele vem porque alguém empurrou. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Eu preciso de um paciente que venha aberto a entender por que que ele adoeceu e fazer o que tem que ser feito. Nem que ele faça isso devagar, às vezes não vai conseguir fazer tudo numa vez só. Eu sei, eu fui assim. E esse paciente que ele vem mais fechado, eu mostro a rota da doença, eu explico e eu falo. Eu consigo te ajudar 40% com as fórmulas, identificando o teu problema, direcionando ativos, colocando os nutracêuticos, fitoterápicos, colocando suplementos, fazendo protocolos de destoxificação, de modulação intestinal. Mas os outros 60% da melhora, primeiro P, praticar. Segundo P, paciência. Porque eu faço tudo certo hoje, dia na manhã eu quero ver resultado. Aí eu passei 20 anos me destruindo, inflamando, engordando. E eu quero em dois dias que tudo volte a ser, não vai acontecer. A saúde verdadeira, ela é construída. Então, pelo menos 3 meses pra gente reavaliar o nosso paciente. Então eu vou, faço um rastreio e passo um tratamento pra você. Você vai ter que tomar, fazer, enfim, cumprir aquele tratamento, praticar, pelo menos 3 meses pra eu ter uma noção se o teu corpo está reagindo, está se reorganizando. Porque o tratamento, ele é dar condições pra que o teu corpo se reorganize. É destoxificar, é nutrir, é colocar ativos, nutrientes, vitaminas, minerais, precursores de hormônios, substâncias, enfim, que o teu corpo precisa. Então, primeiro você tem que praticar, ter paciência e persistir. Então, se você não tiver isso, não tem nem como a gente avaliar o resultado. Não é em dois dias que se avalia. Você tem que conscientizar que é uma reconstrução. Quem já fez reforma, acho que a maioria das pessoas que assistem a gente são pessoas acima de 30 anos, né, Diana? Acima dos 35, precisamente. Quem já está com mais de 35 anos, já viu alguma reforma acontecer ou alguma construção acontecer. Não é da noite para o dia, certo? Não. Existe um planejamento, aí começa a obra. Aí tem que colocar os materiais. Então, os materiais são os nutrientes. Então, o teu corpo está lá zerado de nutrientes. Eu preciso colocar lá. Aí, quando você perceber que tem material, o teu corpo perceber, ele vai começar a usar aquelas enzimas que estavam meio paradas. E ele vai começar a sintetizar mais enzimas, porque agora tem material. É a mesma coisa que eu não comprar material e estar lá os pedreiros na minha obra esperando e não vem material. Vai um embora, outro acha outra coisa para fazer. Quando você chega lá com material, tem só um lá. Aí tem que chamar os outros, falar, galera, agora tem. Vamos lá. É a mesma coisa no nosso corpo. Ó, agora tem nutriente. Agora dá para a gente fazer alguma coisa. Aí você começa a ter mais síntese de enzimas. Aí você começa a reconstrução. E isso é um processo. Tem que ser todo dia. Todo dia eu tomo minha suplementação. Todo dia eu cuido da minha alimentação. Eu tomo minha água. Eu faço meu gerenciamento do estresse. O meu exercício, eu endorfino o meu corpo. Todo dia eu faço o que tem que ser feito. E lentamente eu vou evoluindo naquilo. De repente eu falo, nossa, não estou mais com aquela dor que eu estava. Olha, hoje eu estou com mais disposição. É gradual, né, professora? É gradativo. Então, isso tem que ser explicado também, porque a gente, enquanto paciente, nós acostumamos com pílulas mágicas. Foi isso que nos venderam. Ah, eu estou com uma dor, eu tomo uma analgésica e aquela dor se resolve. E eu costumo dizer, quando a gente vê conversas com amigos, com pessoas da família que vão até certos profissionais, às vezes eles não falam umas coisas para você, às vezes vem com uma conversa assim, ah, isso aqui não adianta, ah, isso aqui, vou te dar tal medicamento. Por duas razões, minha gente. Primeiro, ou porque eles não conhecem o que é uma mudança de estilo de vida, não conhecem saúde preventiva, ou porque eles não têm mais fé em você. E isso é trágico. Quando o profissional para de te educar em saúde, porque ele perdeu a fé em você, significa que alguma coisa vai muito mal. E esse cara aí não adianta eu investir nele, nem minha saliva, nem meu tempo, porque esse cara aí não vai fazer nada, só que alguma coisa que tira o sintoma para ele ir embora e me deixar em paz. Isso é a pior coisa que pode te acontecer. Que o profissional desistiu de você. Exatamente. Quando você está sendo educado em saúde, ou você está educando em saúde, significa que tudo pode ser feito, tudo é possível, há uma saúde plena por ser construída. Se não tiver mais isso, o que você vai buscar? Para que você vai perseguir? Para que você vai trabalhar na área da saúde se você não persegue a redenção do próprio ser humano? Se tudo que você vê é uma pílula mágica, é um pragmatismo, é o que já está pronto, que não demande do paciente essa motivação, essa convicção, essa consciência. Qual é a missão? O que sobra de missão para uma pessoa se isso vai embora, né? Com certeza. Então, é aquilo, né? Esses dois motivos. A maioria dos profissionais não é formado para te ajudar no processo de saúde, é formado para te diagnosticar a doença, infelizmente. Não fala porque não sabe, né? É. E aí, como ele não viu essa questão, muitas vezes ele quer desacreditar, né? Os pacientes me contam. Ah, eu fui no fulano, falei que eu estava, ele falou que isso aí não funciona, que isso não funciona. Então, vamos jogar tudo fora, nossos livros e fazer outra graduação, porque a nossa graduação é baseada na bioquímica, né? Então, às vezes, por uma ignorância, mais uma vez, falta de conhecimento do que fazer quando não se trata de doenças. Vamos trazendo aqui para dentro desse tema as coisas que o profissional pode fazer para o seu paciente. Se ele tem a rota da doença, se ele tem a capacidade de identificar aquilo que ele já sabe que vai buscar, que são aqueles quatro pilares. Vamos recapitular. Vou colocar aqui para vocês a rota. Vamos falar assim, ó. Essa parte número um, que é a parte, são os grandes gatilhos das doenças, todos nós precisamos ter conhecimento, Diana. E o que a gente precisa ensinar os nossos pacientes quando ele está nessa fase? Imagina que você pegou um paciente, você fez os exames, tá? Vai ser um paciente muito raro, tá, Diana? Aquele paciente que ele vem, geralmente é mais jovem, ele vem e fala, olha, eu estou aqui porque eu quero melhorar o meu corpo, meu desempenho, não quero ter uma vida mais produtiva. Eu tenho o sonho de ter esses pacientes, mas eles são 2%, tá? Não, e se ele estiver assim, ele não está na hora, ele não acha que está na hora de procurar o profissional. Nós estamos falando muito de exames laboratoriais ultimamente, porque nós vamos ter a nossa imersão, sim, né? Então, provavelmente, se você continuar me acompanhando, vai ter aula só sobre o que é otimização, né? A gente está colocando conteúdo, eu estou fazendo lives, enfim, já deve ter até visto uma aula sobre isso. Otimizar é você ter um valor ótimo para aquele marcador que resolva várias dores, vários sintomas do teu organismo, mas que não está fora do valor de referência. Então, imagine, vamos dar um exemplo da vitamina D. Vitamina D, ela vai de 20 a 100. O que é o valor ótimo da vitamina D? Acima de 60, porque é o que os estudos de imunidade, de balanço do cálcio, falam que você precisa ter para que ela cumpra todas as suas funções. A gente usa a técnica dos quartis, teria que estar no terceiro e no quarto quartil. Aí o paciente está com 35 de vitamina D. Está normal, não está, gente? De 20 a 100, está dentro do valor de referência, mas não está otimizado. Ou seja, ele pode ter uma dorzinha aqui, ele pode ter uma fragilização da imunidade, porque não está otimizado. E é difícil você pegar um paciente, mesmo que ele seja jovem, não tenha queixas, quase não tenha queixas, que esteja com tudo otimizado, porque o nosso mundo é aquele mundo... Ainda mais com o estilo de vida de hoje, né? Então, esse é o paciente número 1. Não tem alterações, mas tem falta de otimização. Esse paciente é ótimo, porque a gente vai passar, vou colocar aqui, o que fazer? Então, ele vai melhorar a alimentação, ele vai melhorar a água, exercício, vai ter um sono reparador, respiração, vai gerenciar o estresse e a gente vai fazer protocolos de destoxificação e desparasitação. E vamos passar suplementos pontuais para aquilo que a gente detectou no rastreio. Então, ó, tua vitamina C está baixa, Diana, então vamos tomar a vitamina C, tua vitamina D também não está ótima. E a gente vai montar uma suplementação para otimização. Você usa muito a técnica dos quartis, né? Técnica dos quartis. Eu já fiz aula aqui no canal, tem uma aula específica chamada técnica dos quartis, tá, gente? Se você nunca viu falar dessa técnica para avaliar exames, para analisar exames, vai procurar essa aula aqui no YouTube. Só digita lá no meu canal, técnica dos quartis, que você vai encontrar essa aula, tá bom? E aí, esse é o paciente da fase 1. Então, esse cara é o sonho nosso, porque a gente vai evitar que ele desenvolva todos os desequilíbrios, né? Ele vai ter uma vida altamente produtiva, vai manter o peso, vai ser uma pessoa que vai envelhecer devagar, não é o nosso sonho. Nossa, parar o tempo. Então, só que é, como eu falei, 2% ou menos. Qual que é o paciente que mais aparece? Ele está aqui, deixa eu voltar. Fase 2 e fase 3, tá, Diana? Esse é o que mais eu pego e alguns fase 4. Então, digamos que aqui, 20% fase 2, uns 40% aqui na fase 3 e aí uns 20% de novo, né? Não sei nem se já não passou de 100, que eu estou inventando números. É? Mas eu quero dizer assim, maioria entre 2 e 3, tá? Aí tem um bem pouquinho fase 1 e uma certa quantidade fase 4 e assim, bem pouquinho fase 5 também, tá, Diana? Então, fase 5, que é a fase da complicação da doença, um diabetes complicado, um pé diabético, um problema renal. Essa fase 5, ela é rara também. A maioria dos pacientes está na fase 2 e 3. E o que é a fase 2? É quando eu já apresento algumas alterações. Lembra que eu falei que a fase 1 só tinha falta de otimização? Na fase 2, eu já vejo paciente que tem inflamação, já dá uma PCR alterada, já tem uma ferritina alterada, já tem uma homocisteína que está fora do valor, né? Ou tem ainda as faltas de otimização, mais as alterações, tá? Tem estresse oxidativo, inflamação ou glicação, que vem da resistência insulínica, tá? Glicação. Então, a gente já começa a ver que, poxa, está preparando o caminho para desandar. É questão de tempo, né? É questão de tempo. Vai surgir uma doença crônica com o passar dos anos, tá? Então, nesse paciente, o que eu vou fazer com ele? Falando aqui, o que eu prometi que ia falar, o que tem, o que faz, né? O que, como tratar. O que eu vou fazer? Tudo o que eu fiz na fase 1. Veja o que as flechinhas estão levando para cá, porque sempre eu vou ter que tratar o estilo de vida. Sempre eu vou ter que tirar os gatilhos que disparam a falta de saúde. Então, eu vou somar a isso mais o que? Medidas de reequilíbrio. Antioxidantes, modulação da inflamação. Eu vou otimizar a insulina. Eu vou otimizar a digestão, tá? Então, fora aquilo que eu já estava fazendo na fase 1. Então, percebam, né? Que a gente começa a agregar tratamento, protocolo e suplemento. Quanto mais o paciente está desequilibrado. Aí, o paciente chega lá na fase 4, ele acha que vai tomar uma cápsula, Diana, e vai tudo ser resolvido. Você acredita? Acredito, acredito. Vai tomar 5, 6 fórmulas e ainda a gente vai ter que avaliar que grau de lesão que está no órgão, tá? Porque você está se destruindo há 20 anos. Você chega lá com 45, fazer um tratamento, você está há 20 anos comendo errado, com sobrepeso e inflamado. E aí, não tem uma cápsulazinha de uma pílula mágica que caiu do céu que vai fazer você ficar bom. Não tem. Para, tem que acordar, né? Tem que dar um chapalho. As pessoas falam muitas vezes, né, professora, a gente volta e meia, se depara com alguém que fala assim, ah, a orto molecular tinha que ser estendida ao SUS, né? Só que assim, não é uma... Não tem como por enquanto, gente. Não tem como, Diana, porque o SUS, ele vem muito emergencial. Ele anda junto com aquela concepção de saúde convencional que vai tratar doença, o emergencial crítico, né? Exatamente. E ele não consegue nem tratar o emergencial. Você imagina se vai ter o preventivo lá dentro, né? Sim, sim. A gente não consegue ter medicamentos, às vezes, em número, quantidade, quantidade necessária para suprir uma população que já tem um problema. Então, e outra coisa que a gente ouve falar muito é a orto molecular é muito cara, né? E aí, mais uma vez, a gente volta na questão de consciência. Consciência não requer de você que esteja no extrato social acima. Requer que você tenha boa vontade. Se fizer o 60%, o exercício físico, correr na rua é caro, Diana? Cara, as coisas que você precisa como base... Estão cobrando para você caminhar na rua? Não, né? No momento do teu dia, você faz uma respiração, você dá uma relaxada. Comprar frutas da estação. Você não precisa ir lá e comprar fruta importada, porque eu preciso comer blueberry, porque tem... Não, e daí eu não posso. Você tem antioxidantes na maçã. Eu não posso fazer essas coisas porque eu não posso suplementar, porque eu não posso fazer injetáveis, porque eu não tenho condições, você não faz nada. Sempre tem o que fazer. Essa é a questão. Isso é procrastinação e auto-engano. Então, há coisas que você pode fazer e você deve fazer. O profissional também tem esse dever. Orientar o paciente nesse sentido, né? Fazer um shot, que a gente fala, de cúrcuma com limão, pimenta e própolis. Será que é muito caro fazer de manhã? Não. Isso muda vidas. Então, você vai somando coisas. E quanto mais você fizer o teu estilo de vida melhor, menos suplementos você vai tomar. Exatamente. Aí você gasta menos. Então, quanto pior for você achar que vai compensar com suplemento, é continuar comendo porcaria, botando lixo pra dentro, tomando álcool e achar que vai compensar com suplemento. Não vai dar certo. Uma coisa não substitui a outra. Mas é também dever do profissional de saúde essa questão de orientar o paciente, né? Ah, sim, né? Tô presumindo que quer um profissional de saúde que tá me assistindo aqui e ele vai se dispor a aprender sobre isso. Porque eu não sabia, tá? Eu sou bem humilde de dizer pra vocês que eu não entendia de saúde. E olha que eu tava já, né, quando conhecia a orto-molecular, eu já era professora da graduação há muitos anos. E estudava pra caramba. Eu já estudava muita, fiz mestrado em farmacologia, tinha feito 3, 4 pós-graduações já, né, pra complementar. Tava sempre estudando, sempre comprando material novo, sempre me atualizando pra poder dar aula, só que me atualizando de coisas que tratam doença e não de saúde verdadeira. De certa forma, o profissional, ele tem essas ferramentas que você tá apresentando aqui, mas ele tem que ter a proatividade de querer sair do sistema, né? É, de ir além, de falar, peraí, deixa eu entender aqui todo esse processo bioquímico. O que não me contaram? Isso faz sentido. Não importa o que, quando eu descobri a orto-molecular, me falaram um monte de coisa no ouvido. Não escutei, porque tudo que eu comecei a ler e a entender da orto-molecular fazia total sentido. Então, eu não quero saber tua opinião, eu quero saber se faz sentido, se é coerente com o que o corpo demonstre com a bioquímica, tem coerência. Então, eu vou me aplicar nisso. A tua opinião, pra mim, é uma opinião. Então, todas essas ferramentas, elas têm que vir junto com uma convicção profunda, né? Uma sensação de consciência. Se você tiver tudo isso aqui e a tua cabeça tiver ainda formatada dentro da caixa, não vai funcionar. Não vai. Tem que estar aberto, tem que refletir, tem que entender que isso é uma pérola de grande valor. Vamos continuar aqui com a rota da doença. Qual que é o próximo passo aí? Eu vou terminar essa rota que eu prometi hoje, né, gente? Vamos lá. Então, ó, vamos voltar aqui. Eu vou mostrar cada fase. Então, a gente falou da fase 1 e 2. E a fase 2, a gente já viu que tem alterações. Na fase 3, eu começo a ter disfunções, tá? E principalmente, eu começo a afetar os meus hormônios. Você tá vendo aqui, ó, Diana? Eu posso estar afetando testosterona, progesterona. Meu ciclo menstrual fica alterado pra mulher. O homem começa a cair a texto e começa a aumentar o estrógeno. Você já viu aquele homem que ele fica mais feminizado? Começa a ter mama. Começa a engordar, começa a perder massa muscular, vai ficando fininho, barrigudo e com peitinho. Sim, é bem comum. Isso aí pra gente recuperar depois, meus amigos. Não façam isso com vocês. Quando vocês começarem a entender que isso vai te gerar problema cardiovascular e que problema cardiovascular vai te levar pra impotência sexual, vocês vão correr. Falou em impotência, a coisa... Vamos! Então, não é só falta de hormônio. Pra manter a potência sexual no envelhecimento, tem que cuidar do sistema cardio. Não pode ter excesso de açúcar. Não pode ter estresse oxidativo nos vasos sanguíneos. Diana, não pode ter inflamação. Mas as pessoas relacionam muito pouco essa questão dos hormônios. Elas geralmente pensam muito em hormônios sexuais. Elas relacionam muito pouco a questão dos hormônios com saúde, né? Muito pouco. Porque a gente tem aqui os hormônios adrenais, tireoide e pâncreas, que são os hormônios da energia. Então, essa aqui é a famosa tríade energética. E eu deixei na mesma linha os órgãos, os sistemas que mais se interrelacionam, tá, gente? Então, adrenais, tireoide e pâncreas, cérebro, sistema imune e intestino. Vocês sabiam que muitas vezes os problemas de transtorno de humor e doenças degenerativas têm total relação com o intestino desbiótico, né? Olha os sistemas detox. Eu sobrecarrego o sistema linfático, forço o meu fígado, meus rins. Eu começo a ficar retenção de líquido, intoxicações. Neurovascular, cardiopulmonar. Todo mundo sabe, todo profissional de saúde sabe que se eu pego um paciente com sintomas pulmonares, falta de ar, cansaço, tosse, ele pode estar com problema cardíaco, entendeu? Então, essa interrelação do sistema cardiovascular com o pulmão já é bem clássica pra gente, né? E, obviamente, os hormônios sexuais que eles caem geralmente como uma consequência dos problemas do estresse aqui na adrenal, tá? Então, quem me acompanha também já viu fazer aula sobre isso, né? Sobre os eixos principais, que são esses eixos intermediários, falando, né, sobre essa queda que a gente vai ter nos hormônios sexuais. Então, aqui nessa fase, o que fazer? Meu paciente já tem problemas aí. O que que eu vou fazer? Olha lá, tudo o que eu estava fazendo nas fases anteriores. Você já pegou essa, né, Dina? Sim. Todas as flechinhas aqui, ó, né? Então, ó, fase 3, ela tem uma flechinha jogando aqui pra fase 2 e tem outra flechinha que vai jogar pra fase 1. Então, tudo o que eu fiz na fase 1 e 2, eu vou fazer aqui, porque a fase 3 é consequência da fase 1 e 2. Aí, o que mais eu vou fazer? Modulação intestinal, modulação hormonal e mitocondrial. Então, eu vou melhorar a energia, vou melhorar hormônios, tá? E aí, vai subindo o número de ativos na fórmula? Vai! Vai subindo, mas esse negócio é fantástico, como facilita a vida, né? Não é uma rota legal pra você que é profissional da saúde entender. Meu paciente tá aqui, o que eu vou fazer com ele agora? Falei que era um negócio didático, falei que me deu trabalho, que foram anos resumindo as coisas pra poder colocar nessa rota pra vocês. E eu tô dando aqui de graça. Muito legal. Fase 4, então, finalmente o paciente conseguiu. Parabéns, ele conseguiu ter uma doença crônica. Não é difícil. Aí vem, então, as consequências quando as disfunções se instalam. E aí, começa a disfunção associada à degeneração do órgão, Diana. Então, eu já começo a perder tecido. Aí, eu vou desenvolver lá, eu sobrecarreguei minha tireoide, eu vou desenvolver hipotireoidismo, vou desenvolver diabetes, né? Algum câncer pode surgir, osteoporose, eu posso ter AVC, olha, problemas cardíacos que a maioria das vezes matam, né? Posso ter doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, né? Eu vou ter aí um desenvolvimento de uma doença. Mas você viu que não foi da noite pro dia, né? Claro. E o que fazer? Tem o que fazer? Tudo que eu fiz na fase 1, 2 e 3, mais alguns ativos que são recomendados especificamente pra esses órgãos. Então, veja que também na hora de raciocinar, na hora de eu criar meu tratamento, vocês estão pegando que isso aqui é passo de criação de tratamento, que é o nosso tema, eu vou colocar lá antioxidantes, vou modular intestino, vou colocar ativos específicos que eu sei, que eu já estudei, que melhoram a função cardíaca, por exemplo, né? Ah, meu paciente já tem hipertensão. Então, quer dizer que ele tem um estresse oxidativo no endotélio vascular. Então, eu vou colocar antioxidantes que são bons pra endotélio. Aí eu já estudei o resveratrol, a vitamina E, a vitamina C. Então, a gente tem esse conhecimento nos livros de orto-molecular, de quais ativos foram estudados e que são bons pra cada doença. É interessante porque isso parece uma engenharia reversa, de quem gosta, por exemplo, de já partir pra tratar uma doença crônica, né? Você vai lá do começo e aí lá no final você vai... Aqui você tá indo não do fim pro começo, né? Porque qual que seria a lógica? Ah, eu vou tratar a doença. É, já é na ponta, né? Você viu que aqui o raciocínio é outro. Eu vou tratar a causa. Fantástico. E aí eu vou chegando, chegando, chegando até que eu cheguei em algum motivo específico pra doença. Mas eu já tô tratando o corpo como um todo. Quando eu chego... Quando eu vou pensar em doença, eu já tô tratando o organismo do meu paciente. E isso que é fantástico. Você tá tratando todo o teu organismo. Olha outros órgãos que estão sendo beneficiados, outros sistemas, né? Exatamente. E a fase 5 é o mesmo raciocínio, né? Que a fase 5 seria, então, aquele momento em que eu já tenho uma doença e ela tá complicando. Por exemplo, um diabetes que eu tenho uma nefropatia diabética. Eu tenho que fazer tudo que eu fiz na fase 1, 2, 3 e 4. E mais ativos que minimizam ou lentificam a degeneração. Pra esse paciente aqui, é aquilo que eu falei. Eu não posso prometer que a gente vai recuperar o órgão. O órgão já tá lesionado, o órgão já tá fibrosado. O que eu vou prometer pra ele? Vamos frear o processo de doença. Porque eu vou finalmente tratar a causa. Porque eu vou finalmente dar condições pra aquelas células que ainda estão ali, vivas e trabalhando. Eu vou dar condições, vou dar nutriente, vou desintoxicar. Vou dar condições de trabalho pra quem ainda tá trabalhando. E é fantástico, porque vão trabalhar melhor, né? E aí eu vou frear a degeneração. Que é isso que a gente quer fazer quando algo já não é possível de ser revertido. É possível de ser melhorado esse quadro. E tem pacientes que só o fato, gente, de emagrecer... Eu já conheço vários casos. Não tiveram mais diabetes. Olha só. Não precisaram mais do fármaco. Mas aí como que tava? Tava um processo inicial. Eu já vi, professora, quem deixou de ser hipertenso. Ah, tem vários. Eu tenho vários pacientes, tá? Que deixaram de ser. Inclusive, tem pacientes alunos aqui que deixaram de ser. Legal. E a gente pode falar, sim, que é possível você sair de um quadro de doença crônica ou ter um controle dessa doença. E às vezes nem precisar mais do fármaco. Você tá fazendo controle pelo teu estilo de vida, entendeu? Porque você mudou e aprendeu. Então, tá aí a rota da doença, né? Apresentei pra vocês os perfis de cada paciente. Em que momento eles se encontram. Não sei se você percebeu, Diana. Mas como que eu consigo definir em qual estágio ele está? Através de exames laboratoriais. Olha aí, pessoal, a cereja do bolo. Não tem como. Através da anamnese, óbvio, né? Sinais, sintomas, queixas, diagnósticos precoces, uma boa anamnese. Mas eu preciso ver os exames. Porque eu não consigo avaliar, por exemplo, um paciente de fase 1, 2 e 3 se eu não tiver exame. Eu não vou conseguir perceber que ele está na fase 1, 2 ou 3. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos. E até lá. Beijão.